Olá, hoje vamos falar de um novo produto nosso né, que é esse daqui ó, é um repetidor de GPS tá, ele ideal para ambiente indoor aqui onde você precisa trabalhar com calibração de rastreadores, o teste veicular né, de GPS, algum equipamento que precisa do sinal indoor de GPS, nós estamos aqui no nosso laboratório aqui no ambiente indoor né, pode ver que a gente tem aqui ó, 21 satélites traqueados, 10 em uso e nesse outro aqui ó, 10 visíveis, 9 traqueados tá, aqui a precisão depende do celular né, do fabricante do celular tá, aqui ó, constelação de satélites né e nesse ambiente aqui o repetidor está ligado tá, vou desligar o repetidor por algum momento e vou religar novamente, vou desligar agora hein, vou acertar aqui para ficar bonitinho na imagem, vou desligar o sinal do repetidor tá, aqui ó, como nós podemos observar né, o sinal foi desligado do repetidor ó, você vê que o nível caiu em DB aqui ó, dos dois né, a quantidade de satélites visíveis continua mas as traqueadas aqui diminuiu ó, aqui ó, e pode ver que o nível tá quase piso de zero aqui, desaparecendo né, praticamente e tá vendo ó, aqui já zerou ó, só temos agora cinco visíveis aqui, e é isso, é um produto de alta qualidade e alto desempenho aqui, construído pela nossa engenharia, empresa com mais de sete anos de mercado, olha ó, degradou né, é que esses receptores hoje são muito ótimos né, a sensibilidade dele chega a ser menos cinquenta, é, cento e cinquenta dBm, no mesmo ambiente indoor, permanece um pouquinho de sinal ainda, agora eu vou religar o repetidor, a gente vê o que acontece aqui, vou religar o repetidor hein, como nós podemos observar, ó, o nível aumentou aqui né, ó, até menos cinquenta, cinquenta e um dB aqui, aqui também aumentou ó, e a precisão depende do fabricante né, ó, aqui é um aplicativo que a gente pode gerenciar, quais são os satélites traqueados, e a nossa antena doador aqui, ela tá do lado da empresa, aqui do lado da janela, se tivesse no teto ia pegar muito mais satélites aqui, com amplitudes maiores também, e é isso aí ó, produtos de alta qualidade, desenvolvido pela nossa engenharia aqui, aqui, para uso indoor, ele acompanha aqui duas antenas né, uma fonte e o repetidor, que você capta o sinal externo, amplifica, e projeta novamente internamente aqui, isso aí, isso vai te permitir mobilidade, pode ver que você tá ligado em nada né, os receptores aí, você pode calibrar o seu equipamento, testar, ver se funciona, se não funciona, e é isso aí gente, muito obrigado aí, por assistir nossos vídeos aí, gostou aí ó, inscreva-se no nosso canal, deixe seus comentários, comentários, somos uma empresa com mais de sete anos, gerando empregos aqui no Brasil, muito obrigado, um abraço aí, e até a próxima hein, valeu gente, um abração aí, muito obrigado, tchau. E aí E aí E aí Obrigado.